Beleza pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Tales of Zestia, lembrando que estou jogando uma versão de Playstation 4, mas também para Playstation 3 e PC, e vamos começar nosso desafio, a nossa aprovação, jogo japonês, se não tiver uma aprovação não é japonês, né? Vamos lá... Esse ruínio parece muito antigo, não é, Mikliel? Claro, isso qualifica como uma grande descobrição. Oh, cara, eu posso sentir meu corpo estourando com excitement! Estou bem certeza que isso é apenas o calor. Os inimigos vão ser resistentes a fogo, né? Já que a temática aqui é fogo. Vamos ver para que lado que eu tenho que ir. Aqui a entrada... Não, eu vou lá para o outro lado, primeiro. Deixa eu ir lá para o outro lado primeiro. Parece que o outro lado não leva a lugar nenhum, né? Então... Pode ter um baúzinho, alguma coisa lá. Aparentemente, né? Deixa eu... Ver aqui e depois eu já... Não. Será que tem que botar fogo? E aí? Nada? Ué? Tem que ter uma sequência? Hum... Tem que acertar a sequência. Tá, mas eu vou enfrentar inimigos agora aqui. Cadê vocês? Vamos lá? Ah... Ah... Tô pensando... Será que eu tenho anel que defende contra fogo? Alguma coisa assim? A menina tá usando lá, ó... O poder do fogo. Eita! Pera, pera, pera! Calma aí. É... Deixa eu trocar aqui... É... Os meus parceiros lá, ó... Tão usando o poder do fogo. Justamente é o que é o... A fraqueza. E eu usei esse... Isso aqui porque o meu... Bichinho lá tava caído. Meu serafim. Caramba! Opa! Opa! Deixa eu dar o Ford aqui. Ih, tá todo mundo caído. Tem um aqui atrás. Não, não... Tá uma bagunça danada. Aquela... Aquela... Queda de quadros... Típica, né? Da série Tails Off. Já faz parte, já da... Ah, deixa eu sair fora daqui. Caramba! Ah, ainda... O bicho erra ainda. E tá me comendo vivo ali o outro. Com lentidão, sei lá. Aí, ó. Ele erra. Primeiro ele erra. Por que que ele não tá querendo morrer? É chefão? Pera aí. Olha lá. Tem uns que ele erra. Oh, dá uma raiva. Ó. Se for de longe, ele erra também. Se for de longe, ele erra também. Caramba! Que sufoco, hein? Pera aí. Deixa eu subir o nível aqui. Ou subir o nível. Ahn... Dano de água reduzido, não. Deixa eu usar esses aqui. Ahn... Esse Deus tá muito fraco, né? Hum... O cambole, ó. Dano de água reduzido aqui, não. Aqui, tô com o negócio do fogo. Deixa eu ver aqui. Uma coisa mais útil. Uma comidinha mais útil. Ahn... Ahn... Defesa... Paralisia... Fadiga... Fadiga. Reduzido em 100%. Dano de fogo reduzido em 20%. Só tem um pão de ló? Eu não vi por quantas... Ah, só na próxima luta? Ahn... É, só uma luta. Tá, deixa eu... Continuar aqui. Tô... Peidado. Peguei uma surra do caramba aqui. Isso que eu tô indo no caminho errado ainda. Bem, eu não sei. Aqui também tem um negócio pra descer. E... Eu acho que esse aqui é o caminho certo, então. Tá, deixa eu passar aqui direto. Rapaz do céu. Tô passando sufoco aqui, tá? O que eu posso fazer? Olha isso! Amiga, é um indo atrás, é outro indo não sei aonde. Vou ter que juntar aqui. Caramba! Eu acho que é hora de pegar um respirador em algum lugar. Eu não tô nem ganhando tanta XP assim, não. Abrir. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Anel de fogo. Com certeza eu vou equipar. Uma de pesco. Deixa eu equipar aqui. O bicho já tá vindo, que tá vindo quente. Anel de fogo. Ó. Tenho três anéis de fogo. Vou equipar no... Principal. Anel de água. Fala sério, hein? Eu vou equipar o anel de fogo também. Anel de água. 11. Ah, você é humano, né? Vai ter um anel de fogo em você também. E é isso. Acabou os anéis de fogo. Eu juntei, né? Esse era meu medo. Aí tá. Pelo menos três anéis de fogo. Eu vou ter que... Tem que ficar armatizando aqui. Tem que ficar apelando a armatização. As minhas parceiras ali, ó. Tem zero ponto de ME, ó. Coitados. Não consegue nem fazer a armatização. Olha lá. Agora uma... A humana conseguiu. Aí já juntou. Consegui a armatização, já... O ponto de ME, né? Pra fazer a armatização, já juntou. Eu vou ter que ficar armatização, já juntou. A polícia! A polícia! A polícia! Só que tem que apelar. A polícia! A polícia. A polícia! A polícia! A polícia! Ela usa o do fogo, hein? O poder do fogo. Aí. Que é o menos efetivo aqui, né? No caso. Rapaz, mas que sufoco. Ó, tem uma plantinha aqui. Falei plantinha? Deixa eu ver Não é aqui, né? É aqui que fica as plantinhas Deixa eu comer essas plantinhas aqui TV e CE A Edna A Edna aqui tá menos, ó Porque aqui Precisa de todo mundo, então De força você ter que Melhorar todo mundo, né? Ó Não, vou no sorry 80 e... Ah, essa aqui, ó Tá baixo Esse aqui e essa aqui tá bar Não Essa aqui tá mais baixa ainda PV PV é a Edna Ahn CE CE, o Mikleo Edna Mikleo Mikleo Ahn Esse aqui é o que? Ataquears O Dezel Dezel Aumenta a defesa Nossa, a defesa dessa menina É a humana, né? A Rose Ataque Vou ficar na Layla E na Edna PV Quem tá com o PV baixo aqui? Edna E Layla Não, Carrafa Negra Você tá louco Acho que é isso Deixa eu ver se eu tenho Ó, só tem na próxima luta Na próxima luta Ah, não Se eu me diga aqui pra uma luta só É isso Acabou minhas Vamos lá Ih, é negócio de De sequência aqui do foguinho Deu ruim Vamos ver esse Vamos ver assim Se vai dar bom Também deu ruim Vamos ver esse E esse É, o problema é Acertar a sequência aqui, né? Não acredito que eu acertei Vamos lá É aqui, né? Será que eu tinha que vir aqui? O lugar mais aleatório Que era pra ir Fez alguma coisa aí Tá Aqui eu descendo É a continuação Então eu vou voltar lá Do outro lado agora Aqui abre, né? Ô Botão errado É o nervosismo Ali do lado é a continuação Mas eu não quero descer ainda Eu quero explorar tudo aqui Esse andar Ainda bem que Ó Quando é pra matar vários assim Não Deixa um Meu Deus Meu Deus Não deixa eu em paz Tome cuidado Eu vou morrer Eu tô muito nervoso Eu tenho que parar pra ele usar ainda Olha isso Meu Deus Meu Deus Eu não consigo Eu tô atacando o outro lá Tem um aqui me comendo vivo Caramba Caramba Que que é isso, Brasil? Fala igual Big Brother Big Brother tudo fala Brasil tá vendo Que que é isso? E não E não, eu não assisto Big Brother Só vejo nos O povo comentando Vou mostrando os pedaços Alguém falou alguma coisa Ah, eu não posso ir pra cá? Por que 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 eu não posso ir pra cá? Aqui deve ser o caminho de volta Então É, não tem nada pra acender aqui Gente do céu Cara, eu acho que eu vou Eu acho que eu vou salvar aqui Será que tem como salvar? Vou salvar porque Eu tô com Será que reinicia tudo? Tomara que não Mas mesmo assim Eu vou salvar Eu vou salvar Porque eu tô levando um sacode Mais bonito Tomara que não reinicia tudo Bem, pelo menos eu sei Onde que eu tenho que ir Então Ah, deixa eu Caramba Eu vou de Pegar uma comida Whatever aqui Ataque mais Vamos ver Ainda não vai ser suficiente Ataque mais 8 Será anulado, não Então eu vou Caramba Goma de maçã Vou completar só Os que não completaram ainda Tá doido O Ceará O negócio é Brutality demais Deixa eu ver se Não é esse aqui Esse aqui Vou colocar Autoguarda aqui Recuperação em área O que é isso aqui Não lembro Ah não Alguma coisa de ganhar Citador Eu uso muito esse citador aqui Não apareceu nada não Ah tá Não reinicia Tá ótimo Cara Mas que sufoco Vamos descer aqui É o único caminho que restou Era porque do nada Os inimigos começaram a ficar Hiper apelão Por que isso? Com certeza vai ter mais um Um negócio aqui De foguinho Que eu não vou saber fazer Vai ser na tentativa e erro Tem mais um Como que eu vou saber a sequência? Quatro Você tem noção de quantas Quantas sequências possíveis de quatro tochas? Ah meu Deus do céu Cara Eu vou ter que copiar isso aqui Não tem lógica É muita sequência Ok pessoal E o cara que Que eu tô copiando Também copiou Que ele deu uma editada Na hora do Que ele foi Eu vou ter que apelar Tem que ir só na armatização O problema é que ele erra A maioria dos ataques O problema é que tem um Cabelo ali Que fica me comendo vivo Enquanto eu tô atacando um Acerta a desgrama Esses raios Tem um comendo eu vivo aqui Embaixo Ainda bem que pega nele também Não Enquanto eu tiver fraco Assim vai ser Armatização Tudo Ó Primeiro É esse Deixa eu ver se eu consegui copiar Então ele copiou também Que eu vi uma edição No No Vi um corte No Negócio dele Deixa eu ver se é certo Caramba Eu copiando Eu tô errando Deixa eu ver aqui Exatamente Esquerdo Direito Ah Esquerdo Direito Ah tá Então é esse Esquerdo Direito Esquerdo Direito Não copia não Parabéns a primeira pessoa Que Fazer alguém aqui Será que dá aquele passinho Não Não anda Vai Que Tá bom Mas aprendi Não sei pra que Mas aprendi Vamos descer lá Pra descer Não Eu já desci Tem que abrir aqui Também perdi Vamos pra cá Os inimigos aqui estão muito brutais É só na Armatização Não tem como não E vai aparecendo inimigo novo Aquele voador ali Não tava nem na Aquele voador ali é chato Ele dá umas explosões E a armatização Meu amigo Não dou conta não E os bichos aqui Nem dá tanta XP Eu não sei por que Tanta dificuldade Acabou meu CE aqui já 223 Ah Subiu de nível Pelo menos 3600 Ótimo Agora vai dar pra eu comprar Os itens lá na Na loja Também vim aqui Sem comprar Nenhum item Sem atualizar Nada É pra cá Que eu tenho que ir Eu vim daqui Né Ah Eu tenho que continuar Descendo Acho que eu entendi Só vou tentar desviar Ah Deixa eu comer mais uma comida Aqui também Casquinha Usar tudo que eu posso Usar tudo que eu posso Armatização Enquanto meu time tiver Muito fraco em relação aos Claro Ganhando nível vai Vai Ficando menos difícil Cara me comendo vivo Aqui atrás Pera aí Deixa eu me reposicionar Aqui Vai ficar atrás de todo mundo Vai ficar todo mundo Na minha Na minha linha de tiro Ó Tô posicionado errado Aqui Deixa eu posicionar pra cá Não Não era pra você Pra se aproximar Tem que ficar na minha linha de tiro Esse carinha aqui é o chato Ele fica explodindo Nós vamos sobreviver Com certeza Deixa eu ver se eu tô Eu acho que é pra cá mesmo Ó Não Caramba Eu já me perdi Eu vim daqui Tem que ir pro Pra cá Esse jogo deixa a gente Nervoser Não descer não Ou subir não Mas tem que descer na verdade Tomara que eu não tenha Andado em círculos Ou nós temos que subir ali Deixa eu ver aqui primeiro Tem um baú aqui Uma plantinha aqui Inimigos Já vou meter Uma armatização E posicionar corretamente Ó que delícia Posicionamento aqui é tudo também Tá Pelo menos Pelo menos que eu tá armatizado Com Olha Pega todo mundo Ai Aí vem um outro aqui Ó de boa aqui Ó Rapaz Rapaz E cada Batalha aqui é uma aventura Tá Vou te falar Or 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 Tilind Depois eu dou uma olhada Nesse Ortilind Cai fora daqui Não tem mais nada Tem uma outra sala aqui do lado Essa aqui é só dois Então a sequência É É duas sequências Possíveis E eu Claro que eu tenho que ir na segunda Ué Só tem dois Como que eu erra a sequência Não tô entendendo Isso é inimigo vindo Te comendo vivo Por trás Tá Não sei porque eu errei a sequência Da outra vez Que eu fiz a mesma coisa Só Só um sapatinho aqui Vem pra ser um anel de fogo Tá Eu acho que então Eu vou ter que subir lá É o único caminho que resta É aqui ó Caramba Cada batalha é um medo De dar um game over Agora O jogo tava brincando até agora Né Mas Ah Acho que eu voltei no início Aqui Subir novamente aqui Ali é a entrada O que eu faço lá pra meiota Nossa Vai em cima de mim Safado Deixa eu dar a miguelo aqui Aí Ah Fala sério Safada Ela cospe Teia de aranha Vai lá Em cima dele Você atira de longe Já vem uma aqui Já vem uma safada Tô de boas Ó lá Ó Me comendo aqui pro lado Me deu Me deu negócio ainda Mentidão Isso aqui é tipo um escudinho Se alguém vir pro outro lado Teoricamente né Não sei porque de vez em quando ele resolve bater com o arco lá Ao invés de ele ficar atirando É você né Essa safada Que você tava me Me atacando É Tô subindo de nível pelo menos Só tem uma sequência Só tem uma sequência aqui Ó É diferente daquele bicho lá Eu não tinha vindo aqui Ah não Eu só dei a volta Tá Tá Como que eu faço pra acessar lá A meiota Tá 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 Eu fui ali naquele caminho Fui pra lá também Eu não sei É como se fosse um 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 puzzle né Um puzzle pra resolver Mas pessoal O vídeo já deu um tamanho bom Eu já abri todas as portas Agora é só saber como que chega lá na meiota Mas isso vai ficar para o próximo vídeo pessoal Vejo vocês lá Falou e fui